Treino é essencial no Rocket League, principalmente se você quer subir de rank. Existem diversas maneiras de treinar e melhorar, e uma delas que pode te ajudar bastante são os workshops. Workshops são mapas feitos pela comunidade para a comunidade, então eles são criados com o objetivo de fazer você treinar e melhorar sua consistência, dependendo do que o mapa quer te passar. Eu sou o Strovi e vem comigo que hoje eu vou te mostrar os melhores workshops para você treinar no jogo recomendado pelos Pro Players. Falei com meus amigos que são profissionais e perguntei para eles quais os workshops que eles mais utilizam para treinar e melhorar suas consistências e habilidades. Então perguntei para alguns prós, como Astronomic, Youngs, KNS, Klaus, Bementes, KV1, e também perguntei para alguns coaches, como o Brunovski, que é o coach da Team Secret, e o Pedro Canicasto, que é o coach da Exceed. Com base na resposta deles, eu montei um material com uma lista, certo? Com os sete principais mapas utilizados pelos prós para melhorar a consistência e mecânica. Eu quis trazer aqui para vocês uma lista completa. Então desses sete mapas que eu vou apresentar aqui agora, todos eles treinam algo diferente para você. Então é muito bom que você utilize todos, pois eles vão acrescentar muito na sua gameplay. Fechou? Então vamos lá para o primeiro mapa, que é o I'm Training by Coco. Esse mapa tem o propósito de melhorar sua consistência em chutes, e supõe seu único objetivo aqui é acertar o alvo a maior quantidade de vezes em sequência. E para dificultar, o mapa troca a posição do alvo a cada chute. Nesse mapa você consegue aperfeiçoar seus chutes, assim diminuindo a quantidade de opens que você erra. Segundo mapa, Letamir Neon Rins Rins Mapa criado pelo Letamir, o antigo para player e hoje em dia atualmente criador de conteúdo, tem o propósito de melhorar sua consistência no aéreo. Ou então, melhorar seu airroll que você ainda não tem por padrão. Esse mapa é muito utilizado para pessoas que querem aprender o outro airroll ou então melhorar a sua consistência. Sim, faz total diferença você ter os dois airrolls masterizados. O objetivo do mapa é chegar até seu final atravessando as argolas. Quando for fazer o mapa, utilize o airroll a qual você não está acostumado, assim melhorará muito ele. Além do mapa ser bem relaxante. Terceiro mapa, Dribber 2 Overhaul Acredito que seja o segundo queridinho nessa lista, os que os pró-players mais usam. O Dribber 2 Overhaul é um mapa para domínio de bola, então aqui você vai treinar e melhorar sua consistência com domínios e flicks. O mapa consta com vários obstáculos até chegar ao próximo checkpoint e sempre aumentando a dificuldade e quantidade de objetos para te atrapalhar. É um excelente mapa para aqueles dias que você não acerta nenhum flick ou então seu carro está capotando demais. Quarto mapa, Speed Jump Rings 3 by GMC O Speed Runs Pro Players Speed Runs Ring 3 é um mapa para a melhora, consistência e precisão do seu aéreo. Ao contrário do Neon Rhinx, o Speed Jump tem argolas e outros obstáculos bem mais difíceis e pequenos. O objetivo aqui é a sua velocidade e chegar no final do mapa com o menor tempo possível. O quanto mais você jogar, melhor será a precisão do seu aéreo. Então é um mapa muito para pessoas que precisam melhorar a precisão do aéreo, precisam acertar bolas mais específicas e esse mapa em questão ajuda demais. Quinto mapa, Hard Dribble Hoops Sendo o meu mapa preferido da lista, o Hard Dribble Hoops é um mapa para treinar consistência no Hard Dribble. Tendo diversos obstáculos e jeitos de levar a bola até a cesta. Seu objetivo aqui vai ser enterrar a bola fazendo um Hard Dribble com ela. Isso melhorará muito sua consistência no Hard Dribble. Então é um mapa essencial para você que quer melhorar no aéreo e fazer gols mais bonitos em suas partidas. Sexto mapa, Eversax Dribble Challenge Made by Gytek O irmão mais velho e do rock do Dribble to Overhaul, Eversax, esse mapa que é tão difícil que foi colocado a um prêmio que quem terminasse ele com um tempo recorde no modo hardcore sem morrer, a premiação era de mil euros. O mapa tem o mesmo princípio do Overhaul, o mapa de Dribble, então o objetivo principal é levar a bola em cima do seu carro a ser a outro ponto. Porém aqui você vai encontrar obstáculos muito mais difíceis e complexos. Assim melhorando ainda mais o seu domínio de bola e controle do carro. Caso você seja um player iniciante, diamante para baixo, eu aconselho que você comece pelo Overhaul antes de entrar no Eversax. Isso porque você precisa aqui nesse mapa já saber os conceitos básicos de domínio, flick, um pouco de Hard Dribble também, para que você consiga completar esse mapa. Ele é muito difícil e eu odeio esse mapa, mas ele é muito bom. Sétimo e último mapa da Kassia Spring Electric Challenge Talvez o mapa mais difícil já criado. Da Kassia Spring é um mapa que também teve premiação para a pessoa que completasse o mais rápido. A premiação era de 1500 euros para o primeiro lugar e de 500 euros para o segundo. O mapa é jogado sem a bola, somente com o objetivo de fazer você chegar até o checkpoint. Porém tem um empecilho, você não tem muito boost nesse mapa. Os únicos boosts que você terá são mínimos e você tem que fazer um boost management perfeito para chegar até o seu objetivo. Esse mapa te ajuda na economia e gestão do seu boost. Além, claro, na velocidade. E chegamos ao final. E aí galera, gostaram do vídeo? Tem bem mais mapas, tem muito mais mapas que os prós também utilizam. Mas se eu colocasse nesse vídeo ia ficar muito maçante e cansativo para vocês. Se quiserem mais, comentem que eu trago a parte 2 sem problema nenhum, tá? De praxe, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho, deixa o like e me segue nas redes sociais aí embaixo. Assim, tu me ajuda demais a criar novos conteúdos para vocês, fechou? Se tiver alguma sugestão, estou aberto para todas elas, fechou? Todos os mapas, todos os nomes e links do workshop dos mapas que eu apresentei aqui vão também estar na descrição, tá? Um abraço quente por trás e tchau!